Aí galera, Goiânia, vim aqui fazer uma palestra, workshop, tô aqui do lado, Tadeu, vem trabalhando aqui com homeopatia em rebanho, inovação, tá aqui ó, isso aqui ó, olha o negócio daqui ó, homeopatia, animal, vegetal e bioterápicos, Tadeu, tá de sacanagem, né, fala aí, tá de sacanagem, tá de sacanagem, qual é a vantagem pro cara botar homeopatia no rebanho? Porque nós estamos a favor do fluxo, o fluxo é você, o manejo brasileiro é o melhor do mundo, nós somos muito bons em manejo, e quando você tem um bom manejo, você tem sistema imunológico apto, e a homeopatia com sistema imunológico bom, dá tudo certo, nós fazemos, nós temos ótimos resultados. Qual é assim, o cara tá usando lá o tradicional e tá usando o teu modelo, vantagens pro cara, como é que o cara, objetivamente, qual é a vantagem que o cara ganha? De cara, a gente tira o custo orgânico dos venenos usuais, de cara, então o gado brilha mais, o gado, ele é mais leve, mais saudável. Ele tem uma aparência melhor? Tem, ele tem o bursal negro, ele tem o pelo muito sedoso, ele é muito interessante, o gado fica muito bom mesmo. E assim, em termos de custo, é mais caro fazer o teu modelo, ou é mais caro o outro modelo? O outro modelo é muito mais caro, o nosso modelo é barato, e é funcional, porque você não precisa, não precisa tá levando o gado no corral pra fazer combate de mosca, carrapato, você trabalha tudo no coxo, e isso é inovador. Você bota o que? Você bota o teu produto pra ele comer junto com as outras coisas? Com o sal mineral. Podemos misturar na ração também e... Quanto tempo você já tá com essa brincadeira aí? Há 20 anos. O que que é isso? 20 anos? Nós estamos fazendo há 15 anos, que já trabalha com a gente. Quantos clientes você tem hoje, tá? Deu? Bom, eu tive mais, aí veio essa crise, deu uma diminuída, mas eu cheguei a ter, eu tenho, em torno de 700 mil cabeças, mais ou menos assim. Eu já cheguei a atender um milhão e meio. Mas vou retomar, agora com o Bolsonaro eu vou retomar. A coisa vai crescer, né? Vai crescer. Estamos crescendo já. Em termos assim, em termos assim de tamanho da empresa, como é que tá o tamanho da tua empresa? Quantas pessoas? Você sozinho? Como é que é? Olha, olha, olha... Olha, olha, olha...